Aplausos Você viu só que eu nunca encontrei assim E o assunto é barulho, mas olho só pra mim Se voltar ou voltar, não tem que falar Vou dizer que logo vou ter de outro andar Ó o lugar, é como o verão Quente o coração E saudade me entende pra ver na linda que vem E vai aparecer um dia em cima do lugar E vai ver vencer um café que é mal Por presentes que sim, já cansei de espelhar É clare, é dúvida, só pensando em me dar um peço Mas você não vem e bem, é Eu mesmo engano, falo só de não ser, mas você vem Someone to hold my hand, that'd be very nice Someone to hold my hand, that'd be very nice Someone to understand, that'd be a dream of me Someone to take my hand, that'd be a dream of me So that's life, it'd be so nice You will be a crime Someone to take my hand, that'd be a dream of me So that'd be a dream of me Obviously to be a dream of me So that'd be the aim of me So that'd be a dream of me She's the one to take my hand, that'd be very nice Stay with me right now Oh yes Oh yeah That'd be so nice That'd be so nice Sugar, you, you, you I would say, it'd be nice Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto